O realizador João Viana lançou hoje a obra de uma década. O DVD de 130 minutos inclui a longa-metragem A Batalha de Tabatou, premiada no Festival de Cinema de Berlim. Vai ser apresentado no Teatro Rivoli, no Porto. E o próprio realizador João Viana está connosco em estúdio. Muito bom dia, obrigada por ter vindo. O que é que o levou a compilar todo o trabalho de uma década neste DVD? Bom, eu devo dizer, quer dizer que não fui eu que o lancei. Não tinha meios para isso. Foi quem o lancei é um catálogo, é uma distribuidora francesa que se chama Caprici e que com o lançamento da longa-metragem resolveu juntar todas as curtas que estavam para trás e pronto, e de repente ficou tudo compilado. Não foi uma ideia sua, portanto? Não, não, não. Não partiu? Não, não, não. É uma ideia comercial e pronto. E mesmo o facto de ser lançado em dezembro, há uma estratégia por trás, não é? Portanto, a aproximação de Natal e tudo mais. E o que é que quer destacar desse trabalho? Sabemos que há um filme que foi premiado no Festival de Cinema de Berlim e por isso esse filme é aquilo que mais se destaca entre todo o seu trabalho, mas há outros destaques que quer também realizar. Eu, por acaso, não faço muita distinção entre o formato longo e curto. Quer dizer, as curtas-metragens têm uma dignidade especial, são cinemas, são filmes e pronto, e todas elas não são um caminho para se chegar à longa-metragem, mas creio que valem por si, não é? E pronto, daí tenham os quatro filmes, são apenas quatro, mas tenham o valor que têm. Sim, quer dizer que são apenas quatro trabalhos, mas pelo menos valem por si. Claro, e é difícil para um realizador fazer distinções, porque todos os trabalhos são importantes e tiveram o mesmo empenho. Mas este badalado, a Batalha de Tabatou, premiado e muito falado, o que é que no seu entender ditou o sucesso deste filme? Não lhe sei dizer. A sério, não lhe sei dizer. Mas qual é o feedback que têm tido? O que é que as pessoas lhe dizem sobre esta obra? Não, eu próprio estou a assistir. Quer dizer, continua a correr mundo e continua a suscitar interesse. Vai passar na RTP na sexta-feira, ao fim de dois anos. Eu confesso que sou um bocadinho espectador também de tudo isto que está a acontecer. Mas pronto, mas agrada-me, evidentemente. Mas não lhe sei encontrar uma explicação racional para... Mas o que é que o levou à Guiné-Bissau? Nasceu e viveu em Angola, mas apesar de tudo foi à Guiné-Bissau para fazer este filme. O que é que o levou até lá? Eu acho que há uma espécie de... Pelo menos na minha geração já começa a haver uma espécie de cansaço em relação ao cinema europeu e cinema americano. e começa a achar que as histórias e que o cinema pode começar a vir da África e da América Latina, da América do Sul e de locais onde até agora o cinema não vinha. Esta é uma região muito ligada à música. Sim. E sei que há uma história por trás da viagem até à Guiné-Bissau para fazer este filme. Quer contar-nos? Há várias. Não sei qual é a história. Sei que foi através de alguém que conhecia já a região e queria lá voltar. Penso que um alemão. Foi. Sim, sim, sim. Um músico alemão. Um jovem músico alemão que me falou pela primeira vez desta aldeia de Tabatou. e então, pronto, foi a pedra de toque, foi a partir daí que fui para a Guiné-Bissau e realmente, pronto, confirmei. Mas foi a história que ele lhe contou sobre essa aldeia que o fez ir até lá, convenceu o suficiente? Não, foi a primeira vez, só por ter sido a primeira vez. Depois, com pessoas amigas e o facto de estar lá, confirmei que realmente se estava ali a passar qualquer coisa de extraordinário. Que eram realmente verdadeiros griots, verdadeiros homens sábios que ligavam a música a uma espécie de memorização do conhecimento. Quer dizer, a música é só uma espécie de antecâmara para todo um conhecimento que eles têm e que trazem só na memória. E que era fascinante, quer dizer, porque nós, com sociedades onde impera a escrita, nem nos apercebemos do que pode ser um griot músico ou um griot gineologista, que só com a memória consegue abarcar todo um tempo imenso, séculos para trás, e que consegue memorizar as histórias, os mitos. E sem suporte documental, não é? Sem suporte, sem nenhum suporte documental, é inacreditável. Pronto, e conviver com pessoas assim foi fascinante. Foi um processo que demorou muitos anos para mim, pronto, porque perdi um bocadinho a cabeça também por isso. Achei que estava ali um manancial. Pronto, e tudo agora que está a acontecer com o filme, penso que é um resultado que ultrapassa-me a mim próprio, não é? E ficou muito surpreendido com o prémio atribuído, pelo reconhecimento atribuído pelo Festival Internacional de Cinema do Brasil. Sim, sobretudo porque são orçamentos completamente, os orçamentos dos filmes que estão em Berlim, normalmente ultrapassam largamente os milhões de euros, e isto era um filme, pronto, que não chegava a um décimo desse... Por isso, é surpreendente por isso. É que para além deste trabalho, que é uma longa metragem, portanto, a Batalha Tabatou, o Festival incluiu também a curta, que é só... intitulada só de Tabatou. De qualquer forma, temos aqui versões diferentes entre a curta e a longa, não é? Sim. Não é o mesmo trabalho, reduzido? Não, não é o mesmo trabalho. Resultam de maneira diferente. Quer dizer, não podem ser mostrados juntos, mas são dois filmes distintos que têm feito percursos distintos também. E funcionam um bocadinho em equipa, mas sim são trabalhos diferentes e que não... Certamente que encontrou muitas dificuldades na Guiné-Bissau para realizar este filme. Quer contar-nos algumas histórias, como é que tudo isto correu? Sim, eu penso que a história é mais surpreendente e a história que também ainda há um terceiro filme, não realizado por mim, mas realizado pelo meu assistente, que é o Pedro Carneiro, e que... e o Pedro... o Pedro Paulo, peço desculpa. O Paulo filmou... esse naufrágio. Foi um naufrágio quando estávamos a mudar de Bissau para uma das ilhas dos Bijagós, com a equipa técnica e artística, eram uns 109 pessoas a bordo, e o barco afundou. E afundou, e com... pronto, foi assim um momento muito dramático, que se vê bem no filme do Paulo. E pronto, com crianças e animais, e foi terrível, mas ao fim de muitas horas as coisas... É isso que também é muito surpreendente na Guiné-Bissau, quer dizer, as catástrofes estão praticamente tão iminentes, mas há sempre um lado de solidariedade que já se perdeu na Europa, e que existe sempre em África, e que a ajuda vem dos sítios mais improváveis, e pronto, e ali aconteceu isso. Realmente tivemos a ajuda das pessoas, das ilhas todas, a horas de madrugada, quando era impensável que elas estivessem acordadas. E pronto, e tudo se salvou. Como referiu, ficou fascinado com este povo da aldeia de Tabatou. Alguns deles foram atores pela primeira vez também no filme. Sim, sim. Eles têm... Os mais velhos têm experiência de palco, porque são músicos, mas estarem a fazer ficção foi a primeira vez. Mas houve algum trabalho de formação para estas pessoas? Como é que foi? Houve conversas, houve uma preparação de... Preparamos, explicamos bem o que é que pretendíamos, e eles explicaram como é que funcionavam, e houve uma adaptação. Não se impôs nada. Fomos-nos habituando uns aos outros, calmamente, com o tempo africano, de ter muita paciência, e as coisas resultaram aparentemente naturais. Mas é tudo um trabalho. O cinema é sempre... É sempre uma coisa de muito trabalho. E esse filme tem tido o reconhecimento também em Portugal? Eu creio que sim, porque hoje está a decorrer um festival no Porto, que é o Porto Pós-Doc, que é um novo festival, a primeira edição, e este acaba por ser o quarto ou quinto festival português que colheu estes dois filmes. Quer dizer, eles passaram pela Curta de Vila do Conde, pelo Indy Lisboa, pelo Doc Lisboa... Mas considera que por vezes é preciso primeiro haver um reconhecimento internacional para depois nós também darmos esse devido reconhecimento, ou não? É, isso acontece desde há muito tempo em Portugal. Infelizmente, há uma espécie de... Isto acontece desde o Vernei, não é? Cria a tua fama lá fora e gasta cá dentro, não é? Mas isso é... Sim, é pena, mas... E continua a acontecer, mas... Mas considera também que isso está a mudar? Creio que sim, sim. Começamos a ser já muitos, e o cinema português realmente começa a impor-se e a valer por si só. E creio que os portugueses já começam a ver que não precisamos de... que nos digam... Não precisamos de importar obra. João Viana, muito obrigada por ter estado connosco. Um bom fim de semana.